Música No dia 10 de março, o Instituto Federal de Sergipe participou do Encontro Estadual do Movimento Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. O Movimento Nacional ODS nasceu em 2005 com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é um projeto da ONU com 196 países. É um compromisso onde problemas comuns para o mundo inteiro foram discutidos naquele momento, eram oito objetivos. Inclusive o principal dele que era acabar com a fome e a miséria. Só que passado 15 anos, se descobriu que os problemas no mundo são bem maiores e que nós tínhamos que realmente trabalhar com mais objetivos. E aí surgiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Avançamos muito com os ODMs, mas estamos agora num novo desafio que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Na ocasião, a escola recebeu o selo social ODS 2019-2020 pelo exemplo de compromisso com as pessoas e com a melhoria do planeta. Então, esse selo, ele vem coroar um trabalho que a gente já vem desenvolvendo dentro do IFES, Desenvolvimento Sustentável. Nós temos editais específicos para isso. Hoje nós temos projetos que são referências nacionais, como o SOS Abelha, como o mapeamento das secas. Então, a gente agradece aos professores, aos nossos pesquisadores, que sem eles também a gente não teria conseguido. Porque através dessas pesquisas a gente consegue realmente levar a transformação social, trazer pesquisas realmente com perfil de sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente. Essa forma aqui do IFES estar recebendo esse prêmio aqui, eu acho que é para mostrar um pouco assim à sociedade, as ações que o IFES vem desenvolvendo. Tanto na área social como na área cultural, o IFES faz alguns trabalhos na área de extensão, somente com a Propex, onde você consegue capacitar o IFES a estar recebendo esse prêmio. Poderíamos estar citando a questão das mulheres mil, poderíamos estar citando aqui a questão dos resíduos sólidos, que lá no Instituto Federal do Sergipe, eles são reciclados. Então, existe uma diversidade de gamas, de ações que o IFES desenvolve e tem muito a sociedade civil organizada, às vezes não sabe. Então, eu acredito que esse prêmio aqui é uma forma de tentar dar visibilidade às ações que o IFES está desenvolvendo no campo interno e tentando levar para o externo. Ao todo, 30 instituições públicas e privadas receberam o selo por desenvolverem atividades que contribuem para o alcance das metas da ODS. A proposta é que essas metas sejam cumpridas até o ano de 2030. Legenda Adriana Zanotto